Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o meu nome é Raid Nehrego e este é o canal Saber de Deus. Então, se você quer saber de Deus, fique comigo até o final deste vídeo, pois o Papai do Céu tem uma benção toda especial para a tua vida. Primeiro, quero deixar meu abraço carinhoso a você que tem algum interesse nos assuntos espirituais, na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Não tenha dúvidas, você escolheu a melhor parte. Receba a paz do Senhor, que a paz do Céu desça sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, teus amigos e todos aqueles a quem você ama e quer bem. Mais ou menos se inicia e Deus está nos dando novas oportunidades, como por exemplo, te colocarmos em prática alguns projetos importantes para a nossa vida. Temos sempre muitos, não é mesmo? Hoje, eu quero te convidar a fazer parte deste, que é o Estudo Diário da Palavra de Deus. Você não imagina o trabalho que estamos tendo para colocar em prática este projeto? Você já imaginou o que é transcrever a Bíblia toda? É isso que estamos fazendo, mas com um carinho todo especial, pois sabemos que, através deste trabalho, milhares de pessoas podem ser alcançadas pelo poder de Deus. Nosso objetivo é mais à frente legendar os 365 vídeos em pelo menos 10 línguas de diferentes países. Que maravilha, não é mesmo? E então, você também quer fazer parte deste projeto? Estude conosco todos os dias. Deixe logo o seu like, comente, dizendo que já fez o estudo do dia e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Seja um semeador, uma semeadora da Palavra de Deus. Na nossa parte, nós vamos nos esforçar para fazer que é subir no canal os vídeos todos os dias, a zero hora. Durante os 365 dias do ano, não queremos deixar vocês na mão e também não queremos seguir sozinhos nesta jornada. E então, estamos combinados? Vamos agora dar início ao estudo e nos deliciar em ouvir as belas e extraordinárias histórias contidas nesse livro magnífico que é a Bíblia Sagrada. Mas antes, eu quero orar com você. Se coloque em posição de reverência. Oremos. Senhor Deus. Eu exalto o teu nome por nos dar a oportunidade de estarmos iniciando mais um ano vivo. Muito obrigado pelo dom da vida. Obrigado por todos aqueles que vão ser tocados pelo poder do Espírito Santo para aprender mais e mais de ti e das coisas concernentes ao teu reino. Abençoa essas pessoas. Pois se estão aqui é porque sentem a necessidade de beber das fontes, das águas que emanam do teu trono santo. Derrama bênçãos sem medidas sobre essas vidas e não permitas que nada impeça a nossa comunhão contigo. Abre nossa mente, nosso entendimento, pois queremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Como está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serodia que rega a terra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Fiquemos agora com a leitura da palavra no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. A criação. Pois Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Gênesis, capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas, que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luseiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luseiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Diz-se também Deus, O voem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores, em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis, capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A formação do homem Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra, e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison. É o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o Bdélio e a pedra de Onyx. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3 A queda do homem Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeses? Então disse o homem, A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Visto que isso fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos, E o és entre todos os animais selvásticos. Rastejarás sobre o teu ventre, E comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e o seu descendente, Este te ferirá a cabeça, E tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplicareis sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, E ele te governará. E a Adão disse, Visto que atendeste a voz de tua mulher, E comeste da árvore que eu te ordenara, Não comestes? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, Obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, Até que tornes-a a terra, Pois dela foste formado, Porque tu és pó, E ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, Por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles Para Adão e sua mulher, E os vestiu. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, E tome também da árvore da vida, E coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, O lançou fora do jardim do Éden, Afim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, E o refugir de uma espada, Que se revolvia, Para guardar o caminho da árvore da vida.